quem pensa enriquece o legado do napoleão rio até o uso da palavra tentar é desaconselhado porque sugere ao subconsciente uma falha pré-concebida o conceito de tentar implica esforço contínuo você não quer tentar você quer ter sucesso se você pedir ao subconsciente que o ajude a tentar ele pode fazer exatamente isso pode ajudar a tentar mas isso impedirá que você tenha sucesso porque se conseguisse ele não poderia mais ajudar a tentar e foi exatamente isso que você pediu para ele fazer